Salve galera, voltamos aqui com a nossa série de Minecraft, aqui na nossa série Biomas, eu e meu Enderman aqui, ele foi domesticado, não zoeira na verdade, eu tava fazendo as coisas aqui, ele entrou aqui e ficou me olhando, estranho, só que, tá meio complicado aqui, vamos ver se eu ataco ele. Meu Deus, uma confronto, é eu acho que eu vou morrer se eu ficando essa visão, bem, acho que ele se foi, só tem uma aranha sobrevivente, então beleza galera, a gente voltou aqui, ai, ele voltou com o bloco, olha maldito, ele tinha o bloco em mãos. Então vamos lá galera, vamos iniciar aqui, olha só o que eu fiz, uma caixa de música, agora a gente pode ouvir os CDs mais tocados, ou disco, que é legal. Eu até coloquei a música pra jogar, né, esse é meio sinistro, vamos ver esse outro, é mais legal. Mas eu prefiro a música original do jogo mesmo, que fica rodando de fundo quando eu jogo, por isso que eu ativei, opa, eu ativei a música. Ah, falando nisso eu vou desativar ela, porque agora a gente vai ficar sem música. Então beleza, primeiro eu estava fazendo umas pedras aqui, né, eu estava fazendo pra arrumar o nosso castelo, que está épico, e que está lento também, porque ele é muito grande. E é tenso construir ele. Olha só que legal que eu fiz, eu fiz uma armadura de diamante, né, como eu achei muito diamante. E olha só, essa aqui é a nossa picareta, que a gente tinha encantado no episódio passado, e eu fiz outra. E olha que beleza essa outra, ela tem inquebrável igual, nível 3 e tem eficiência, que é uma maravilha, é a melhor coisa, melhor picareta do mundo, fica, olha quanta obsidian. Eu peguei, eu peguei muito mais, na verdade eu peguei um, é, eu fiz, na verdade eu encantei outra picareta de diamante, e eu morri na lava com a picareta de diamante. Que tinha, que era igualzinha a essa, e eu estava cheio de diamante, estava cheio de obsidian, quando eu morri, por causa de lava, né, é, eu nunca posso, eu sempre, sempre morro sem querer, né, não tem como prever isso. E eu não estou encontrando meu barco, e eu, tipo, eu já estava com 34 quando eu morri, agora desceu pra 28. Desceu pra 28, não, eu perdi tudo e peguei mais 28 de novo. Agora eu quero encantar a armadura, né, de diamante, e também uma espada. Então vamos lá ver como que está a nossa construção, eu não preciso de mais nada, só do barco. Vamos ver se ele vai estar lá. Tomara que esteja, eu terminei, tem alguém vindo. Esse arco aqui caiu de um, de um esqueleto, tanto é que ele é uma força 1, ele não foi encantado por mim. Não! Legal, quase destruí o barco. E vamos lá então, olha como que está no mapa o castelo, que na verdade eu não fiz o castelo ainda, Eu fiz as torres, que demoraram uma vida, uns dois dias, me dedicando às torres, porque eu exagerei no tamanho, né, do castelo, olha aqui. Eu fiz duas entradas, aqui vai ser o portão, e essa daqui que eu posso entrar com o barco. Aquela ali deram uma ideia muito boa de um portão lá, eu tenho que aprender ainda a fazer aquele portão, é bem complexo, não sei se nem vai dar para mim fazer, Mas eu vou tentar sim, porque ficou muito bom. Opa, não, não vai fugir. Não, não. Aí. E melhor eu ir mais para frente. E também, olha lá a estrutura, eu desenhei só no chão, e daí acabou os blocos, daí eu voltei para pegar mais. Eu tenho que extrair do zero, isso que é complicado. Aqui, isso aqui, sem dúvida, é a construção, que eu mais gasto, é, recursos. Aqui tem a primeira parte do castelo, que ainda não, só está bem o início. Como é que eu vou passar? É, eu tenho que pular. Está bem o início, olha só, eu coloquei a primeira base dele, Eu vou começar a colocar outra pedra ali por cima. Se eu não me engano, eu vou colocar desta pedra lisa, né? Eu vou tentar avistar a pedra daqui, para acabar. Né, com isso aqui, que tem realmente muito, também ficou grande, vai ficar gigantesco essa parte de baixo do castelo. Eu vou precisar de umas ideias aí, para o que eu vou fazer nessa parte de baixo. Deixa eu só ver se eu consigo, acho que eu consigo. Olha o que o Enderman fez. Da hora. E meu, essa picareta é boa, porque além dela quebrar rápido, olha isso. Eu clico, ela quebra terra. E é sem querer, porque não é bom fazer isso, porque ela está mais rápida. Só que... Ih, como é que eu vou subir aqui? Só que acontece sem querer mesmo assim. E obsidian é muito rápido. Aqui eu fiz assim, eu coloquei um desenho assim, tochas e a madeira do bioma de gelo. Eu plantei umas árvores e fui mandando aquela farinha lá, pó de osso, sei lá o nome. E fiz bastante, eu gostei, ficou legal. Coloquei as tochas e fiz quatro torres, ou melhor, vou fazer quatro torres em volta, como o nosso amigo sugeriu nos comentários. Elas não estão iguais, porque está faltando, se eu não me engano, ali em cima. Eu acredito que esteja faltando mais uma camada. Só que ficou legal, eu gostei. Opa, porque... Ué, não terminei ali. Espera aí. Tomei dano. Vou terminar, não tem problema. Falta pouco. Eu acho que foi por isso que eu voltei, porque acabou a pedra daqui. Daqui. Aí, beleza. E ficou assim. Então, galera, coloquem sugestões do que eu vou fazer naquele... É, a distância está curta, peraí. O que eu vou fazer no primeiro andar do castelo. Eu estou com a ideia de fazer uma escadaria, né? Uma escadaria que vai subindo em curva, que é uma boa ideia. Se vocês tiverem uma ideia melhor, também coloquem aí. E essa... A princípio, essa é a única ideia que eu tenho. Que estranho. Com essa nova atualização, do nada, assim, você trava na parede. Não sei por quê. E também, olha só. Eu comecei a desenhar outra forma, igual eu fiz ali naquele lado. Aqui também. Ó, já coloquei. Porque não vai ser um castelo... Como é que se fala? Ele vai ser meio... Não vai ter uma forma definida. Vai ser alguns pedaços assim, um ligado com o outro. Aqui eu nem comecei, só coloquei as pedras mesmo. A fazer o desenho. Porque realmente eu estou totalmente sem recursos. Eu acabei de coletar tudo isso daqui. Pra começar a gravar o vídeo. Então, vamos começar aqui a dar um up. Se eu conseguir terminar o castelo pro próximo episódio, eu já venho com outra construção no próximo episódio também. Porque sempre tem uma boa sugestão aí que vocês postam. Se possível com esse... É, esse pronto. E pra construir a próxima. Então tá. Então vamos dar andamento aqui, ó. Nosso castelo. Eu vou começar a colocar mais blocos. Bem, voltei aqui, galera. Deu uma zica aqui no meu... No meu PC. E eu tive que cortar o vídeo. Eu aproveitei quando eu voltei pra construir mais um pouco aqui. O castelo, ó. Eu dei um up legal. Coloquei mais duas camadas. Não continuei porque acabou. As pedras. Bem, tem essas daqui ainda. Mas eu vou precisar da outra. Dessa normal. Pra continuar. Ali embaixo eu também coloquei um pouco. E olha como fica legal de noite. Essa torre do lado, né? O muro. Ele fica iluminado. Ficam os pontos das tochas. Isso é bem legal. E eu também não mostrei a torre como ela é dentro. Que eu também vou fazer um caminho dentro da torre. Então vamos dar uma volta aqui. Opa. Pra mostrar. Talvez eu faça alguma coisa. Vamos ver. Ali vai ser o portão, né? Como eu já falei. Vai ser difícil aquele portão, viu? Bem, redstone eu tenho de monte. Eu tenho um baú inteiro cheio de redstone. Peguei tanto item precioso, né? Tanto item bom. Que eu estou... Eu não encontro mais diamante. Há um bom tempo já. E adentro, né? Das torres está desse jeito. Eu extraí algumas... As pedras da torre. Eu tenho que tirar ainda. Tipo, a pedra daqui eu posso tirar. Porque ela não está visível. Poder até fazer alguma coisa aqui. Uma sala de armas. Ou qualquer coisa. Em cada uma das torres. E isso se repete. Por cada uma das torres, né? Todas as torres são iguais dentro. E assim vai. Está todas desse jeito aqui. Opa. Mas essa aqui eu fiz uma escada. As outras não tem. Está até uma pedra aqui que quebrou. Eu coloquei de volta. Está tudo assim. E eu vou aproveitar que está noite. E eu estou com essa quantidade de XP. E vou... Matar... Monstro. Espera aí. Eu preciso do barco. Olha aí o monstro. Apenas para a gente pelo menos encantar. Mais um item. Eu estou em dúvida se eu faço uma espada de diamante. Ou eu encanto a armadura de diamante que eu tenho lá guardada. Não sei muito bem o que eu faço. Eu... Acho melhor a espada, né? Se bem que tipo... O item mais... Que na minha opinião... É o melhor do jogo. Não em razão de ataque. E sim de... Sei lá. Para mim é o melhor. É o machado de diamante. O machado de diamante? Não. A picareta de diamante. Porque ela quebra obsidian, né? Então dá para quebrar. Todos os blocos do jogo. Quer dizer, a maioria, né? Tem bloco que não dá para quebrar. Que é o... Aquele bloco lá do... Do fim do mundo. Fim do mundão. Lá que fica na última camada. Aqui ele não dá. Mas o resto dá para quebrar tudo. Por isso que eu gosto da... Da picareta. E não tem nenhum monstro por aqui. Ah, eu já sei onde eu posso conseguir monstro. Lá embaixo. O ruim que está chovendo. Está dando muito lag. Lá embaixo na escavação. Nossa, já está escuro. Aqui eu extraí bastante pedra. Ou melhor, um pouco mais do que... Do que... Do que... Um pouco só, porque aqui eu peguei pouco. Eu peguei mais lá embaixo. Para me encontrar diamante. Ali. Ali é um bom lugar para eu pegar XP. Por quê? Porque eu fechei aqui. Para fazer um lugar onde eu... Junte... XP mais rápido. Funciona assim. Simples. Eu simplesmente retiro as tochas. E... Deixa eu ver se eu tenho... Ih, não tem outra espada. Tomara que dê certo. E destruo os zumbis no escuro. Beleza. Já tenho 29. Daqui a pouco eu já vou conseguir o que eu quero. Deixa eu só ver quanto um zumbi... Um zumbi cai de... Quanto um zumbi dropa. XP. Enquanto isso eu vou extrair umas pedras. Aproveitar o tempo. Muito boa essa picareta, cara. Muito boa mesmo. Olha isso. É quase o modo criativo. A velocidade que retira os blocos. Opa. Espera aí. Muito. É... É arriscado. Opa, caiu um pedaço de ferro. É, pelo jeito eu vou ter que matar bastante. Vou matar geral aqui. E já volto. Bem, já voltei. Foi bem rápido. Eu ainda não consegui 30. Mas estou por pouco. E eu tive uma excelente ideia. Que vai ficar para o próximo vídeo. Mas eu tive uma ótima ideia. Que é fazer uma trap aqui. Para monstros. Já que eu já tenho... Esse... Spawn aqui. Eu posso aproveitar ele. E fazer uma armadilha aqui com pistões. Vai ficar legal. É uma boa ideia. Bem, eu já peguei 30. Então eu vou... Tampar aqui para não ter perigo. Talvez eu faça assim. Aqui, fechado. Para pegar bastante monstro. Vai ser legal. Vai ficar legal. Vamos pelo menos encantar essa espada. Para ver essa espada. Não vou fazer a espada ainda. Vou pegar nosso elevador e sair daqui. Aqui vai rapidinho. Aqui que demora só. Não sei porquê. Porque está perto da areia. Sei lá. E eu vou morrer. Vai, vai, vai. Aí. Cadê? Por aqui do lado. Nossa. Sabe o que eu estava pensando? Que... Tipo... Eu estava lembrando do Skyblock, né? Que foi a primeira série que eu gravei de Minecraft. E... Tipo... Tem um objetivo que você tem que fazer em estante de livros. Que não vai dar mais para você fazer. Porque o livro agora precisa... Como precisa do couro. Eu... Pelo menos eu não... Eu não vi ainda nenhum... Ninguém que tenha conseguido... É... Fazer um lugar tão grande lá no... No... Skyblock. Que... Que apareça a vaca, né? Se alguém conseguiu aí... Diga aí nos comentários. Eu acho bem difícil. E... Se alguém conseguiu... É um... Um feito épico. Com certeza. Deixa eu pegar aqui dois diamantes. E... Vamos lá. É isso aí. Vamos fazer a nossa espada. Do mal. Espada de diamante. Eu coloquei mais estantes lá embaixo, né? Opa. Olha só. Coloquei mais. Uma tocha em cada lado. Vamos ver se dá certo. Nossa. Aqui tem bastante coisa escrita. Opa. Ruína dos Artrópodes. E Repulsão 2. E o outro é 5. Bem. Não sei o que... Que mal que isso faz. Eu não sei nem se eu vou... Eu uso isso aqui. Ou eu deixo guardado. Por enquanto eu vou deixar guardado. Mas... Opa. Ou não. Mas... Tá aqui. Entrou de novo. Entrou. Então, beleza. Você vai ser... Meu teste. Coloco até... Deu um lag. Vem, vem, vem. Vem. Não sei se você tá muito eficiente, não. Vem, cara. Onde você foi? Vem. É... O Enderman... Ele... Ele vem pra briga e foge, velho. Tristisso. Mas beleza, galera. O episódio de hoje vai ser curto mesmo. Porque eu não tenho tempo pra pegar bloco. Tanto bloco. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar um monte de bloco hoje. Vou aproveitar. Pra acelerar a construção do castelo. Se der, eu faço a trap. E também com a... Uma nova construção, quem sabe. Então, beleza, galera. Se vocês gostaram do vídeo. Não esquece de avaliar. Dando o gostei. E adicionando aos favoritos. E também. Deixando seu comentário aí. Da nova construção que você quer ver aqui. E também. Pra você que é novo aqui no canal. Clique ali em cima e se inscreva. Pra receber vídeos novos aqui do Nob Games. E é isso aí, galera. Eu volto na próxima. Valeu. E até mais.